A Operação Sorriso do Brasil está aqui em Mossoró, nosso sexto programa cirúrgico para atender pacientes com fissura no lábio ou no palato, fissura lábio-palatina. Vieram para a triagem quase 200 famílias. Dessas 200 famílias, 120 são de outras cidades, além de Mossoró. E essas pessoas vêm para cá sem ter lugar para ficar, sem ter o atendimento necessário. E nessa hora os nossos voluntários têm nos apoiado fortemente. Isso é absolutamente fundamental para o atendimento das famílias. Nós temos da área médica, entre cirurgiões plásticos, anestesistas, pediatras, fonoaudiólogos, ortodontistas e dentistas, psicólogos e outros profissionais, a gente tem 67 pessoas que estão aqui para fazer o atendimento dessas famílias. Meu nome é Keila, eu sou mãe de Maria Helena, que tem 2 anos e 8 meses. E eu só descobri que ela tinha a fenda no palato após o parto, na verdade eu só descobri 24 horas depois. E no final do ano, um dia aleatório, alguém me adicionou no grupo da Operação Sorriso e passou todas as informações. Fomos, passamos pela triagem e graças a Deus passamos. Nós trabalhamos aqui com um grupo de pessoas invisíveis. A pessoa com fissura, ela tem vergonha de se apresentar em público. Ela sofre bullying na escola, ela não recebe oportunidades de trabalho. Tem gente que tem 40 anos e não consegue citar o nome porque tem vergonha da forma como ele fala o nome. E saber que a minha filha não vai passar por isso é muito gratificante. É um trabalho que muda a vida das pessoas, em todos os sentidos. Você participar de toda a triagem, você acabar conhecendo as pessoas, você acha que o seu problema é grande e aí você vê que o problema da pessoa ao lado às vezes é muito maior. E a Operação Sorriso, ela tem literalmente transformado vidas. Agradecer aos parceiros da Operação Sorriso, que foi quem possibilitou que essa ação estivesse acontecendo. Em especial, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi quem possibilitou que de fato nós estivéssemos aqui hoje. Praticamente 60% dos custos do programa estão sendo financiados pela Igreja. Isso é muito bacana. Agradecer aos parceiros da Igreja. O que é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que é esse tipo de trabalho que muda a vida de Deus. Agradecer aos parceiros da Igreja.